Olha aí pessoal, você que assiste o vídeo do canal Eduardo Faria, obrigado por estar sempre aqui assistindo os vídeos Achei interessante pessoal, esse chuveirão aqui ó, mais uma vez vim mostrei ele de perto pessoal É muito lindo ele pessoal, esse chuveirão pessoal, ele é um sistema de resfriamento de água, ele está resfriando a água que vem da fábrica Ele está resfriando a água que vem da fábrica de açúcar, então ele é muito interessante, ele joga a água, a água vem um pouco quente Aí morninha a água e joga para cima e a água resfria e a água retorna a fabricação de açúcar novamente, tratada, limpinha aí Olha que maravilha, que coisa linda Esses canos aqui ó, é quase assim uma média de um metro de diâmetro, cada cano desse de cicloferência Aí ele joga água para esse chuveiro aí ó, e resfria a água Muito lindo pessoal, esse sistema de resfriamento de água Aí aqui pessoal tá, mostrar aqui para você pessoal A fábrica tá ali, a fábrica de açúcar Por trás da fábrica pessoal, tá ali a mata né O IP já tá ali a todo vapor, o IP tá florado O IP tá a coisa mais linda ali, o IP é amarelo Então pessoal, achei interessante E tô mostrando para vocês aí esse sistema de resfriamento de água São sistemas de resfriamento de água aqui da fábrica de açúcar Agradeço a atenção de todos vocês Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha Você que já é inscrito, obrigado por estar sempre aqui Que Deus abençoe todos vocês Obrigado por estar sempre assistindo os vídeos do canal Eduardo Faria O vídeo vai ser curtinho pessoal, vai ser muito grande Fiquem todos com Deus